E mais um momento especial para o jornalismo na Record. Três reportagens produzidas por esta emissora foram distinguidas no Prémio Nacional dos Direitos Humanos. A jornalista Elizabeth Dias levou o prémio principal na categoria Reportagem da Comunicação Social com o tema Problemática dos Doentes Mentais na Cidade da Praia. Também mais duas reportagens mereceram distinção com a menção honrosa, com os trabalhos jornalísticos, praia fustigada pela onda da criminalidade e a caminhada laboral de um deficiente. Foi uma noite de premiações para a Record. A emissora recebeu três distinções. A vencedora Elizabeth Dias, do prémio na categoria Reportagem da Comunicação Social, com o tema A Problemática dos Doentes Mentais nas Ruas da Capital, honrada com a premiação, explicou que trata-se de um tema sensível e que cada cidadão tem a responsabilidade de proteger e promover os direitos humanos, principalmente dos mais vulneráveis. Olha, e com muita satisfação que recebo este prémio da Comissão Nacional dos Direitos Humanos para a Cidadania, trata-se de uma reportagem sobre a problemática dos doentes mentais aqui na cidade da praia. Pessoas que deambulam diariamente pelas ruas da capital que estão vulneráveis e também expostas a diferentes riscos. As pessoas às vezes saem da casa e quando chegam, chegam com marcas de agressões, chegam com os seus direitos violados. Então, todos nós temos essa missão de contribuir para a promoção dos seus direitos humanos. Falo da sociedade em concreto, falo também da família e falo do Estado. Temos um papel a desempenhar para promover os seus direitos. Também, a reportagem Praia Fustigada pela Onda da Criminalidade, da autoria da jornalista Heloisa Rodrigues, mereceu distinção com a menção honrosa no Prémio Nacional dos Direitos Humanos 2023. Sinto-me honrada e imensamente grata pela distinção no Prémio Nacional dos Direitos Humanos, em que a minha reportagem Praia Fustigada pela Onda da Criminalidade recebeu menção honrosa. Esse reconhecimento é mais um estímulo para continuar a fazer o meu trabalho com a mesma determinação de sempre, dando o meu melhor para formar e informar os telespectadores através dos meus trabalhos jornalísticos. Felicito a todos os premiados e essa felicitação também se estende a toda a equipa da Record TV, que incansavelmente tem dado o seu melhor para o desenvolvimento do jornalismo cabo-verdeano. Ainda, a reportagem da então jornalista da Record, Ednaia Barros, intitulada A Caminhada Laboral de um Deficiente, recebeu igualmente uma menção honrosa. Distinções que reconhecem os trabalhos jornalísticos da Record, um órgão que continua focado a desempenhar cada vez mais um jornalismo da proximidade, baseado na realidade dos fatos e com temas de interesse público. O Prémio Nacional de Direitos Humanos, que tem uma periocidade a Bienal, reconhece e incentiva as boas práticas existentes na sociedade cabo-verdiana a nível de direitos humanos e cidadania.